Irisei 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 Me torna, me torna com amor Não está mais amante Ante o risco do cino, bambiame Não está mais amante Me lhe diz, me pede, vovete Não está mais amante Estrevi, eu tenho um coração Não está mais amante E bati papia, bati papia, bati papia, bati papia, bati Não está mais amante Cuai, meu coração, ahue, tu mabula fo Ai cuai, meu coração, ahue, tu mabula fo Maneu papona iaté, ulla purra de tu visited Maneu papona iaté, ulla purra de tu visited Laguetu mazona, laguetu ma estole Olha autumn da alba solle a mong cintura Olha tomas onar, cheso com cintura Damane, 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 Damane Maneu papona iaté, ulla purra de tu visited A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL